Bom dia! Demorou, mas estamos saindo. Motores ligados. Tchau, casinha. Até algum dia lá na frente. Nós estamos saindo, né, Max? Estamos saindo. Motor está ligado. Rumo ao sul. Bora, frio! Até mais! Primeiro dia de viagem. Saímos animados, cheios de energia. Nosso destino, hoje, Londrina. Será que vamos chegar lá? Pelo que vimos, a cidade é a segunda maior do estado do Paraná, mas tem características de interior. Será? E era só uma estradinha de terra tão ruim de atravessar, né? E agora ela está assim, está bonita, cuidada. O pessoal cuidando bem aí dos matos. É bom calibrar o pneu. Uma calibrada no pneu para pegar bem a estrada. Encontramos um posto, vamos dar uma calibrada nos pneus, a melhor coisa que a gente pode fazer para depois seguir viagem bem tranquilos. Pedestino, nós vamos para a Bauru. No caminho, algo fica bem patente. Antigamente, tínhamos Conectcar, mas ele foi cancelado. E agora, sentido sul, os pedágios e as paradas obrigatórias estão começando a chamar muita atenção. Mais um pedágio no caminho, 11h40. Para nós, 22h80. 22h80. Uau! Os valores que precisamos pagar, aumentando. a 300.000. Tem um motorhome plana. Está ficando bem salgadinho isso, né? É? Tem motorhome, né? Ah, tem motorhome, né? 19h30 vezes 2, dá quanto? 19h30. Por isso. Está ficando cada vez mais salgado. Câmara Primeira cidade no Paraná Que estamos passando Tem um posto ali, Max Só que está do outro lado da rua Né? É, mas deve ter mais um mais pra frente Nada, hein? E a cidade passou Só tinha posto do outro lado da rua Torcei pra encontrar o posto logo Mas é um monte de anel de pedágio É, caramba Eu acho que vou ter que... Só que é do outro lado da rua Eu gosto de novo Do lado errado da rua Dá pra você passar Não tem tanto pranço assim, né? É só encostar, esperar a vez E esperar Etanol 4,38 e o diesel? Não cheguei a ver 3,90 3,90 Alá, 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 alá Vizio S10, 3,90 3,90 Veículos com cargas perigosas E a gente, como motorhome, tem que respeitar A velocidade de um caminhão Na verdade, qualquer moto com carretinha Já teria que respeitar essa velocidade Um carro Com carretinha Com carretinha Limoto Outro home Esse é um milho Tem que ser um milho Depmakers de grenada A velocidade Didi Com carretinha Mulho Con carretinha Marat Colegate Tom Foi Na verdade Tu rai a melhor coisa que a gente faz é tentar instalar algum sistema onde que pelo menos você não precisa ter tanto dinheiro e espécie dentro do carro para algo que não agrada nem um pouco Bonito, né? É Sabe como essa estrada é conhecida? Ela é conhecida como a estrada das flores Essa daqui Ela não tem flor nem eu Nem eu Ela tinha flor lá para trás Agora tem um detalhe que nós descobrimos quando a gente foi fazer o sem parar aqui Saímos de casa sem o documento de 2019 resolvido Então provavelmente nós vamos ter que voltar para casa Resolver esse problema do documento Do CRLV de 2019 Para só depois seguir viagem Por um lado eu acho que a gente teve sorte de descobrir isso Hoje no nosso primeiro dia Já andamos vários quilômetros e pagamos uma fortuna em pedágio Mas é melhor assim, voltar agora do que ter uma consequência Voltar agora do que ter uma consequência pior, né? Estamos nós dois aqui gargalhando Para as nossas asnifes É melhor rir do que chorar Olha o pernoite de hoje Vocês não estão vendo Mas o Max está sentadinho ali, ó Nas cadeiras A gente parou aqui Logo depois da praça de pedágio Paramos para instalar o sem parar Porque pedágio para aqui e para o sul está difícil Sem parar fica mais difícil ainda E aí como já era final de tarde Podia parar aqui Os socorristas ficam todos aqui Não acharam que teria problema da gente ficar Então a gente estacionou aqui Temos várias opções Você pode pensar O bom ou o ruim Eu prefiro pensar Que existe um bom motivo para isso Bora lá Faz parte do caminho Olha que lugar legal, ó Tem até espaço Kits Lixo reciclável Só que é meio barulhento Mas é legal Ali tem uma torneirinha de água Então a gente está aqui, ó Na Praça do Pedágio Tomando uma cervejinha para relaxar Depois de um dia inteiro viajando E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.